O Japão anunciou nesta sexta-feira que vai prorrogar a emergência sanitária por Covid-19 em Tóquio e ampliar a medida a outras quatro regiões diante da alta dos contágios. A decisão foi adotada uma semana após o início dos Jogos Olímpicos. A emergência já em vigor foi prorrogada até 31 de agosto em Tóquio e Okinawa. Segundo o primeiro-ministro Yoshihide Suga, a medida também foi estendida a Saitama, Shiba, Kanagawa e Osaka. Para alguns, a situação chegou a esse ponto por incapacidade do governo. O Japão é bom em criar frases como estado de emergência, mas isso não é suficiente. Precisamos adotar medidas apropriadas. Acho que o fato de que estão decretando estado de emergência de novo mostra como o governo é incapaz. A realização dos Jogos Olímpicos era reprovada pela maioria da população, mas parece que a força do esporte já fez muitos mudarem de ideia. No começo, eu estava preocupada se seria bom ter os Jogos, mas agora acho que o esporte tem o poder de iluminar o mundo, que está no escuro atualmente por causa da pandemia. O Japão registrou nesta sexta-feira mais de 10 mil casos de coronavírus pela primeira vez. Também houve recorde de contágios entre atletas e delegações olímpicas, com 27 novos casos somente nesta sexta. Os números levaram as autoridades e os especialistas em saúde a advertir sobre o risco que implica a propagação da variante delta. O surto no país asiático é pequeno em comparação a outras nações, com 15 mil mortos desde o começo da pandemia, mas apenas um quarto da população está vacinada por completo.